Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio São João disse que não, São João disse que não, sei lá com Santo Antônio Santo casamenteiro, virado de cabeça pra baixo? Ih, é casamento na certa, não precisa nem descrever muito, não é mesmo? Nosso santo caridoso é muito mais lembrado por levar as noivas no altar Primeiro na lista dos devotos Outro santo que reúne milhares de devotos em volta de sua imagem O segundo principal santo católico reverenciado pelos nordestinos é São João, São João, aceite a fogueira no meu coração Depois de São João, São Pedro é o último a receber as homenagens neste período Mas não é menos popular não, o principal apóstolo de Jesus Cristo É aquele em que os nordestinos depositam suas esperanças da chegada das chuvas Para a igreja é um período muito rico para as pessoas, uma dimensão da tradição popular, da devoção católica Ter esses santos tão populares em suas vidas, na vida da própria igreja Santo Antônio, por exemplo, ele está muito relacionado com o serviço da caridade É muito mais recente do nosso tempo, de 1195 E ele agia muito em benefício das pessoas necessitadas E essa relação que tem, como todo mundo fala, do santo casamenteiro É exatamente porque na caridade, no serviço, na misericórdia de Santo Antônio Ele atendia as necessidades, por exemplo, das jovens mais necessitadas Que não tinham dotes para o casamento naquela época, precisava ter E ele conseguia alguns dotes e aquelas pessoas, mulheres, eram beneficiadas João Batista é o João Batista, o precursor, aquele já do tempo de Jesus Que veio antes de Jesus, filho de Isabel E que apontou o Cristo como o cordeiro que tira o pecado do mundo lá no deserto Então está relacionado com o batismo Nós fazemos essa referência do batismo de Jesus Que foi batizado por João no Rio Jordão São Pedro é uma das colunas da igreja Juntamente com São Paulo, no dia 29, se celebra São Pedro e São Paulo São essas colunas da igreja São Pedro recebeu as chaves do Reino dos Céus Os historiadores afirmam que esta tradição Da festa Joanina surgiu na Europa Para festejar a boa colheita Após a queda do Império Com a influência da França, Espanha e Portugal A festa chegou ao Brasil Onde depois de muitas adaptações Chegamos ao formato atual Com a colonização Com o processo de colonização Portugal trouxe então as festas juninas para o Brasil E assim como aconteceu na Europa Ela se regionalizou E ganhou características específicas Das diferentes regiões do Brasil Porque mesmo dentro do nosso país As festas juninas não são iguais Tem diferença na questão da culinária Da forma de brincar Embora no Nordeste, por exemplo Predomina o forró Predomina o baião, o chachado Enquanto que no Sul nós temos também A musicalidade junina Mas vão ganhando suas peculiaridades A devoção saudável e festejos aos santos É aprovada pela igreja católica Isso é contra os exageros Mas quanto às festas e orações Promessas e veneração A igreja não concorda com esses tipos de promessas Como flagelação, autoflagelação Mas sim o cumprimento da caridade Do amor, da justiça e da misericórdia Transformar numa imensa caridade a sua promessa Isso agrada muito mais a Deus Do que outros sacrifícios com si próprio Chegou a hora da foqueia Era noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo esmelado Pintadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma foqueira Dentro do meu coração Dentro do meu coração